Olá, boa noite! São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição um homem foi morto a tiros no bairro São Raimundo. Uma outra pessoa também foi baleada pelo atirador que não tinha um alvo definido. Um grupo criminoso especializado em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi alvo de uma operação federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas cidades do leste mineiro. E o calorão intenso no leste de Minas Gerais, em Teoflotone, a alta temperatura preocupa e a tendência é que se mantenha assim até o final de semana. Agora, no MG Record pela TV aberta e também pelo facebook.com.br TV Leste. MG Record